Mec é, mec é, família, daqui fora o Jota Privado. Atenção, é o Jota Privado. José Eduardo Santos pediu para ser ouvido na PGR, mas o governo do João Lourenço o barrou. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega da você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como disse lá no comecinho do nosso vídeo, é isto mesmo. José Eduardo Santos pediu para ser ouvido na PGR, mas João Lourenço, orgulhoso que é, raivoso que é, o barrou. Está a entender, família? Olha, o ex-presidente angolano pediu à Procuradoria-Geral da República para ser ouvido no âmbito do processo contra os generais Dino e Copelipa. Na sua última deslocação, a Angola, acabando por prestar um depoimento escrito face à ausência de resposta. Fonte ilusa. O antigo presidente José Eduardo Santos regressou à Luanda em 14 de setembro do ano passado, depois de mais de três anos de ausência. E aí permaneceu cerca de seis meses, voltando em 7 de março, passando para Barcelona, cidade espanhola onde vivia e onde morreu na sexta-feira passada. No período em que permaneceu em Luanda, pela primeira vez procurou ser ouvido e ponderou mesmo dar uma conferência de imprensa em caso de falta de resposta da justiça angolana. Segundo documentos, aqui a Lusa teve acesso. No entanto, acabou por dar sua versão sobre os factos que envolvem os dois dos seus mais próximos colaboradores, Manuel Hélder Vera Dias Jr., o Copelipa, e Leopoldino Fragoso do Nascimento, o general Dino, num extenso depoimento escrito, datado a 24 de novembro de 2021. Antes, numa carta endereçada à Procuradoria-Geral da República, Hélder Pita Gross, com data de 8 de novembro de 2021, José Eduardo Santos pediu uma audição urgente em todos os processos de natureza civil e criminal que envolvem o seu nome, nomeadamente o processo 12-20, relativos aos generais Dino e Copelipa, lamentando a falta de resposta a uma primeira missiva de 4 de dezembro de 2020, em que já reclamava a oportunidade de exercer o contraditório, manifestando o desígnio de contribuir para a descoberta da verdade. Eduardo dos Santos rogava o obsequio de prestar os devidos esclarecimentos, pela última vez, às autoridades angolanas, aproveitando a sua presença no país. Um pedido que se esperava ver deferido dentro de um prazo razoável, findo o qual obriga-se a fazê-los publicamente em conferência de imprensa, para que, desta forma pouco desejada pelo requerente, prestar os devidos esclarecimentos à nação. Em causa estava um processo em que são arguidos os seus antigos homens de confiança, Manuel Helder Vera Dias Jr. e Leopoldino Fragoso do Nascimento, general Dino e Copelipa, cujo despacho da acusação surgiu no dia da sua morte, 8 de julho, em 2022, e foi dado a conhecer em primeira mão pelo site Macangola. José Eduardo dos Santos escreve na carta, consultada pela Lusa, que viu cortado sistematicamente o seu direito de ser ouvido, antes da publicação de quaisquer decisões judiciais, com pendor difamatório ao seu bom nome. Devido ao silêncio das autoridades oficiais do Estado, e não só com responsabilidade para tal, não lhe resta outra saída, senão de exercer diretamente seu direito de defesa. prossegue a missiva de que deu conhecimento às outras entidades, como o presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, juízes dos tribunais superiores e provedores de justiça, presidentes dos partidos com assento parlamentar e presidentes na Conferência Episcopal de São Tomé e do Conselho das Igrejas de Angola. Três semanas depois, face à ausência da resposta das suas cartas, José Eduardo dos Santos acabarei por dar a sua versão sobre os acontecimentos de forma de declaração jurada, em que expõe a sua visão sobre a participação do grupo International Fund no programa de reconstrução nacional e da atuação dos generais Copelipa e Dino, bem como do ex-vice-presidente da República e patrão da Sona Angola, Manuel Vicente. Os generais angolanos Copelipa e Dino estão acusados de vários crimes pela justiça angolana entre os quais o peculato, associação criminosa e branqueamentos de capitais, segundo a acusação consultada pela LUSA. Manuel Helder Vieira Dias, mais conhecido como general Copelipa, antigo responsável pelos serviços de crédito de Angola, no tempo em que José Eduardo dos Santos era chefe de Estado, foi acusado pelo Ministério Público Angolano dos crimes de peculato, burla por defamação, falsificação de documento, associação criminosa, tráfico de influências, abuso de poder e branqueamentos de capitais, num processo que envolveu várias empresas, entre as quais a petrolífera Sona Angola. Já o Leopoldino Fragoso do Nascimento, conhecido como Dino, é chefe do serviço de comunicação de José Eduardo dos Santos e empresário, é acusado de burla por defraudação e falsificação de documentos, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamentos de capitais. No mesmo processo, são ainda arguidas as empresas SIFI, a China International Fund, a Plansman International Limited e a Uterite International Limited, acusadas de burla por defraudação, falsificação de documentos, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Três empresas que, de acordo com a acusação, fizeram parte de um esquema montado pelos arguidos que lesou o Estado angolano em vários milhões de dólares. Fonte Clube K.net, José Eduardo dos Santos quis ser ouvido, mas o governo angolano, mais uma vez, já barrou, está a entender? É isso mesmo, barrou, sim senhora, isso que vocês ouviram, barrou, o governo angolano barrou José Eduardo dos Santos, está a entender? Epá, ele é culpado também dessa situação que ele está a passar aí, tudo isso que ele está a passar, ele é o culpado, e a família, o vídeo de hoje foi esse, já se inscreva no canal, ative as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque isso é uma notícia, vocês não saberem saber para nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família de estantes, para aprender a família de olho continua, os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, criem as vossas opiniões, que é muito importante, eu te mando até o próximo vídeo, a minha TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, Marinho.